Hoje é dia mundial da qualidade e a gente está perguntando para o ouvinte qual é a sua maior qualidade, né? Vamos lá. Opa, bom dia pessoal. A minha maior qualidade é mentir para a mulherada. Eu faço uma propaganda imensa, né? Mas elas acreditam e acabam saindo comigo. Mas quando elas saem, uma pedalada e meia já caiu a correia, elas ficam decepcionadas e nunca mais olham para mim. Essa é a minha maior qualidade, é mentir para a mulherada. Ah, se você pagar bem, elas até mentem e falam que você estava legal. É verdade. A hora do ronco! A hora do ronco!